Assim, se Bolsonaro tivesse sido eleito presidente, ele estaria também sendo cobrado por essa promessa, senador Randolph. Eu fui, de fato, ministro da Justiça do governo anterior, mas deixei o governo há um ano e meio. Mas o que se trata aqui não é cobrar um governo passado. O que se trata aqui, que nós estamos fazendo a oposição, é cobrar o governo atual, que tem a caneta na mão e tem condições de cumprir as promessas que fez na campanha eleitoral. Então, assim, não adianta dizer, ah, não cumpri a promessa, mas o outro lá atrás não cumpriu. Não, o povo brasileiro, o que ele quer? Ele quer resultado. Um resumo justificou. Ele não quer pagar uma alíquota aí, quem ganha 4 mil e pouco, pagar uma alíquota de 27% do imposto de renda. Isso é um assalto ao bolso do brasileiro. A gente sabe que existe uma questão fiscal, sim, mas também vamos dizer que esse governo não faz nada para cortar a despesa. O que a gente tem visto é um aumento tributário como plano de governo e vai chegando no impasse que o brasileiro comum, o empresário, não tem mais condições, o trabalhador não tem mais condições de pagar imposto. Então, assim, não adianta justificar o não cumprimento da promessa do presidente Lula, que disse que ia isentar até 5 mil reais o imposto de renda, jogando nas costas do governo anterior. O governo anterior perdeu a eleição e nós vamos cobrar do governo atual. A gente da oposição quer ajudar o governo a fazer justiça com os trabalhadores e o governo contra. Olha, parece que o ministro Tachar olha sempre para o contribuinte e enxerga um cifrão, senador Carlos de Ana, porque nada sensibiliza esse governo de reduzir carga tributária, de permitir que esse recurso realmente faça justiça, chegue até o trabalhador, porque ele pode escolher o que ele faz com o dinheiro dele. E foi promessa de campanha, sim, de Bolsonaro, foi promessa de campanha, sim, de Lula. E quando comparam os governos, senador Wanderlán, você vê, até com a pandemia no meio, maior crise de saúde que nós em vida já assistimos, já presenciamos, ainda assim o governo Bolsonaro se sai melhor no tocante às contas públicas, redução de gastos públicos, redução de impostos, aumento de arrecadação mesmo assim. Então, é óbvio, é óbvio que nós aqui na CAE temos obrigação, até para que o presidente Lula não caia em mais um estelionato eleitoral, porque promete uma coisa e depois inventa uma desculpa para não cumprir, porque falta dinheiro para reajustar a tabela do imposto de renda, mas sobra dinheiro para um monte de gastança aí de vários ministérios, muito mais com fim político, com fim eleitoral, do que de verdade resolver os problemas daqueles que precisam no Brasil. Então, presidente, há pedido de destaque nessas emendas? Já não. Porque senão eu gostaria de pedir vista para poder fazer uma análise melhor. O primeiro pedido de destaque que o senador Carlos Viana fez, permanece com o seu pedido de destaque? De qualquer forma, eu queria fazer esse pedido de vista para poder analisar que outras emendas nós podemos destacar também, senador Carlos Viana. Está na hora dessa casa parar com os discursos vazios, apenas eleitorais, e ir para a prática. O que a senadora Zenaide falou aqui? Ah, só a favor, só a favor. Está na hora de vir para a prática e votar favoravelmente. E eu acho que a melhor pessoa que tem que vir a público para dizer como fazer para pagar esse benefício ao trabalhador brasileiro é o presidente Lula, que prometeu isso em campanha, ou vir a público para dizer que estava apenas tentando enganar a população do país. Essa é a realidade que nós temos que... Aí eu sou obrigado a responder. Não, o senhor tem que ter, mas quando eu terminar, o senhor pode responder. Quando a V. Exª ficou num governo que durante quatro anos não fez uma correção da tabela de imposto de renda. Eu não prometi isso, senador. Eu não enganei a população brasileira na campanha, como o presidente Lula enganou. Não, ninguém enganou. E hoje se torna prática. Enganou. Ele também prometeu que ia aumentar o salário mínimo e os dois primeiros anos não fez. Senador, a palavra está comigo, senhor. Sim, mas vossa seleção... Senadores, senadores, assim que eu terminar o senhor... Líder, Jax, senador Ciro, conclua, por favor. Então, acho que o presidente Lula tem que vir a público e dizer que fez aquela promessa durante a campanha para enganar a população brasileira, dentre outras promessas que ele fez e que não está cumprindo. Tchau, tchau, tchau.